Olá pessoal, tô aqui em Curitiba já para mais um ensaio do Formidabla e vocês já sabem como é que funciona. A gente vai estar sempre usando essa camiseta, agora virou uniforme pra gente do treino. E aí a gente vai treinar e vocês já sabem como funciona, é duas horas de treino, três hoje se não me engano. E depois eu volto só pra me despedir de vocês e pedir vocês de darem aquele like pra mim, mas se já gostam, já sabem que vão gostar, já pode dar o like lá embaixo e se inscrever aqui no canal. Acho que eu posso me despedir por aqui então, né? Então fiquem aí com os trechinhos, gente, porque depois da noite provavelmente não vai ter muita coisa interessante. Então fiquem aí com os trechinhos. Fui. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL